Bom dia para todos, bom dia para os nossos amigos internautas. Vamos direto ao assunto porque nós temos muito que refletir nessas cinco horas que passaremos juntos. Cinco horas? Modelo reencarnatório. Nós não trataremos hoje das provas da reencarnação. Esse assunto é para outro dia. Quando pensamos em modelo reencarnatório, nós já estamos assumindo que todos vocês e todos os nossos irmãos internautas já acreditamos na reencarnação. E, portanto, não vamos dizer que vamos aprofundar no assunto, mas vamos entrar em áreas mais específicas da questão, que seria, nesse caso, o modelo reencarnatório. Mas vamos falar um pouquinho de modelo. Modelo é quase um protótipo, um plano que é criado com um objetivo. Por exemplo, modelo estilista. Para se criar um modelo, uma roupa, ela sempre é criada por um pedido e tem um objetivo. A pessoa quer criar, por exemplo, uma roupa para um casamento ou uma roupa... Antigamente era mais comum, hoje vai na loja e encontra tudo, mas antigamente a pessoa encomendava uma blusa, eu quero uma blusa, sim, eu quero isso, aquilo, para um determinado objetivo. É claro que esse objetivo, ele inclui, por exemplo, a temperatura da época, por exemplo, um modelo criado para um modelo de verão, por exemplo. Por exemplo, o estilista não vai fazer um modelo com dois centímetros de espessura, porque isso aí mataria a pessoa de calor antes do momento do desencarne dela. Principalmente se a pessoa vivesse aqui na Flórida ou no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas existem mais detalhes sobre o modelo estilista, que às vezes a gente recebe a roupa e a gente não pensa, mas tudo ali é planejado e exige um conhecimento específico daquele que está planejando. As medidas são feitas matematicamente, a distância da gola, tudo ali é medido eletricamente, porque se houver um errinho matemático ali, a roupa vai ficar estufada, a gola não vai ter a distância certa do pescoço e coisas assim. Ainda dentro dessa coisa simples que é o modelo de estilista, a gente vê que ali daquele traço inicial nasce uma coisa que nós aprendemos, isso não é minha praia, mas eu pesquisei antes, que é o modelo piloto. Que é aquele modelo que vai ser experimentado antes de se fazer o modelo, normalmente é feito num papel, mas aquele modelo sai certinho. E a partir dali, aquele modelo então vai para as mãos dos costureiros que vão confeccionar o modelo e aí lá na frente então sai a roupa desejada, a roupa pedida. Quando falamos de modelo reencarnatório, a gente pode dizer que existe uma similação em termos do que estamos falando, de criação de modelo, de criação de plano, de planificação para atender certos objetivos. Contudo, o modelo reencarnatório, ele é, garanto a vocês, e nós vamos ver isso hoje aqui, exponencialmente mais complexo. De uma forma tal, que se nós soubéssemos os detalhes, as minúcias que envolveram tudo para que nós estivéssemos aqui hoje, a gente certamente ficaria surpreso. E esse é o nosso, olha, não passou, achei que já estava no primeiro, modelo reencarnatório. Bom, no modelo reencarnatório, então nós temos um objetivo, uma meta a ser atingida, um desenhista especializado, que vai ajudar na montagem do corpo e do planejamento, um construtor habilitado, que vai trabalhar aí na área de cromossomos e, sem medo de errar, o concurso de benfeitores espirituais que vão trabalhar em certos pontos desse planejamento, sem o qual ele seria muito mais difícil de se realizar. Vamos então aos nossos objetivos, volvendo então a Kardec. Kardec, em suas pesquisas, ele observou que os Espíritos que se comunicavam eram Espíritos bem parecidos conosco. Haviam Espíritos de cultura e de comportamento moral mediano, haviam Espíritos com comportamento elevado e haviam Espíritos levianos, sem uma conduta moral própria. Bem similar à nossa aqui. Aqui também na Terra, se nós olharmos, nós vamos ver Espíritos de grande vulto, expoentes de luz e de amor encarnados, dedicando a vida, em missão, em auxílio ao outro. E ele viu isso também nos planos espirituais. Então Kardec, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, Por que que vocês encarnam? Já que vocês são parecidos conosco, por que que vocês não ficam aí e nós ficamos aqui? É a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Falando de modelo, vamos entrar então no objetivo. E os Espíritos dizem que Deus lhe impõe a reencarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Por o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então o objetivo, falando assim de uma linha geral, de um avião a 10 mil pés de altura, olhando pela janela, de forma geral, o objetivo de nós estarmos aqui é para o nosso progresso. Mas Kardec não ficou muito, muito satisfeito com a resposta. E aí na pergunta 166, ele diz o seguinte, Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Se o objetivo é o progresso e aquela que vem aqui e não progride, como é que vai acontecer? E aí os Espíritos dizem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então a reencarnação não saiu da boca de Allan Kardec. Foram os próprios Espíritos que falaram da reencarnação. Que o objetivo nosso é progredir e não sendo possível progredir numa única vida, porque a perfeição engloba inúmeras variáveis do campo moral, do campo intelectual, de todos os campos. Então, para esses que não se depurarem, haverá então uma nova encarnação. Volvendo ao tempo, alguém tem uma pergunta? Todo mundo prestando atenção? Tá bom. Volvendo ao tempo, nós vamos ver que numa noite, Nicodemus foi procurar Jesus. Nicodemus estava impressionado com os poderes do Mestre. E aproximando-se de Jesus, ele disse algo como que, Nós sabemos, Jesus, que tu és do reino de Deus, porque as coisas que tu fazes demonstram que existe uma conexão direta entre tu e o Criador. E aí ele queria, naquela pergunta, saber como que ele faria para chegar ao reino de Deus. E Jesus, então lhe diz, em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas Nicodemus não entendeu. Ele falou, mas como? Como pode um homem, sendo velho, ser gerado por ventura, pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? E aí Jesus lhe diz, Eu te digo que se alguém não nascer da água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. Parece que Jesus estava quase se repetindo a mesma coisa. Mas existe um verbo, e o verbo é que põe ação na frase, na sentença, que modifica bastante essas direções de Jesus. Na parte de cima, em João 3, 1, ele diz, E em verdade, em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver, pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós teremos que ser gerados várias vezes para vermos que existe a reencarnação. Contudo, na segunda parte, nós temos que nascer da água e do espírito para entrar. Vai chegar um ponto que a humanidade vai compreender, até por provas científicas, a existência da reencarnação. Mas para entrarmos, para absorvermos essa energia sublime que emana dos mundos superiores, é preciso que nós nascemos da água e do espírito. E essa orientação de Jesus se alinha com a questão da resposta 132 do Livro dos Espíritos, quando ele nos dizem que o objetivo da nossa encarnação é para que nós progridamos, é para a nossa evolução. O motivo que nós, que todos nós estamos aqui é para nos melhorar, é para evoluirmos. Nesse processo, nós vamos na nossa reflexão da noite adentrar em questões particulares de como que é feito, o que envolve esse processo reencarnatório. Mas antes vamos a algumas questões que são básicas nesse processo. Qualquer pessoa pode levantar a mão e fazer perguntas, se quiserem. Mas antes vamos fechar aqui só esse grupo do que falamos aqui. Eu acho que é para lá. No Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver essa reflexão fechando essa parte aqui, dizendo, Meus amigos, se conhecesseis todos os lados, os laços, que na vida presente vos unem às vossas existências anteriores, e se pudesseis entender a grande multiplicidade de relações que unem os seres uns aos outros para o progresso de todos, admirarias ainda muito mais a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até Ele. Então vamos às perguntas, então. No estado errante e antes de começar nova existência corporal, o Espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Ou seja, no plano espiritual, nessa preparação, ele vai ter consciência do que vai acontecer? Resposta. Ele próprio escolhe o gênero das provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Esse escolher aqui, ele é trabalhado nas questões posteriores e nós gostaríamos de esclarecer que o escolher aqui, ele acontece até com ressonância magnética, porque às vezes a consciência do Espírito no mundo espiritual, ela está tão pesada que ele sente por ressonância magnética que ele tem que encarnar naquela situação ali, porque ele quer tirar aquele peso, aquela dificuldade que está prendendo, que está o acorrentando no plano espiritual, então, mesmo às vezes sabendo que ele vai passar por certas dificuldades, ele pede para nascer daquele jeito, porque ele sente que aquilo ali é que vai dar a ele e a liberdade. Então, esse escolho aí, só para a gente esclarecer, a gente vai ver que isso aí é trabalhado pelas respostas subsequentes, mas a escolha não é uma escolha que a gente faz igual que, eu quero escolher ir para lá, eu quero escolher ir para cá, a escolha envolve, sim, a nossa lógica, o nosso sentimento, o nosso pensamento, mas tem também essa força magnética que é a nossa impregnação com o grupo a que estamos envolvidos, que prejudicamos, que temos débitos ou que temos créditos. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe as provas que possam lhe servir de expiação, ou seja, essa palavra muito comum na doutrina, expiação, significa reparação, o acerto de débito, segundo a natureza de suas faltas e o faça progredir, aprendizagem, evolução, mais depressa. Então, nós estamos no plano espiritual, nós vamos criar o nosso modelo reencarnatório, o que vai nos decidir a escolher? O que eu vou fazer vai sempre ser esses itens aí. A gente pode fazer pergunta, porque eu estou puxando aqui um pouquinho, mas nós vamos ilustrar isso nos casos daqui a pouco. Como pode o espírito em sua origem, que é simples, ignorante, sem experiência, com conhecimento de causas e ser responsável por essa escolha? Então, estamos no início da evolução, o espírito ainda não tem condição de escolher, ele ainda é simples, ainda está, ele não tem essa visão dilatada que se espera para uma escolha apropriada na reencarnação, o que acontece então? E os espíritos dizem que Deus lhe supri a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. contudo, pouco a pouco, à medida, olha aqui, errei aí, à medida que seu livre arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher e só então é que muitas vezes o espírito se extravia tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Então, é feito o plano lá, o plano é feito com a ajuda dos espíritos, mas a partir do momento que a gente começa, a gente passa a dar o nosso pedido, dar a nossa participação, eu quero encarnar, eu sinto que preciso melhorar nisso ou naquilo e muitas vezes a grande maioria de nós encarna e aí esquece às vezes, né, de tirar aqueles momentos de reflexão, de silêncio para conectar com as nossas responsabilidades espirituais e acabamos enfiando então os pés pelas mãos e retornando em outras encarnações e repetindo o processo a não todos, né, eu sei que nenhum de vocês aqui acontece isso, mas muitos e muitos espíritos passam por essa dificuldade de chegarem lá, alguns caminham, outros ficam para trás. O planejamento reencarnatório é o mesmo para todos os espíritos? Isso aí já do livro Evolução em Dois Mundos e eles dizem que não. Entre ambas as classes, espíritos superiores e inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautelo de preparo e esmero de previsão. Então, o ponto que a gente gostaria de trazer aqui é que o processo, o modelo reencarnatório, ele tem esses dois detalhes aí, ele tem cautela, ele tem preparo, ele tem detalhes, são muitos e muitos detalhes para que nós estivéssemos aqui hoje. Bom, agora entramos, então, o que que envolve? Só para a gente fechar essa parte, antes então, antes de a gente entrar nos casos específicos, onde nós vamos abordar exemplos reais do que acontece, do que aconteceu, para que então a gente entenda o modelo reencarnatório. Mas, primeiramente, só para a gente fechar aqui, o modelo traçado para a nova vida. Ele é proporcional aos comprometimentos, vinculações kármicas, compromissos e desejos de progresso. então, quando nós formos planejar, nós vamos ir às vinculações kármicas, avisa aquela pessoa que a gente criou uma dívida, que a gente resolveu isolar da nossa vida agora, na hora do planejamento reencarnatório, talvez a gente queira resolver aquela situação, estar próximo daquela pessoa, talvez sim, talvez não, vai depender da nossa preparação e dos espíritos, e às vezes até a questão da... Bom, nós vamos ver daqui a pouco ali, onde a reencarnação é compulsória, a gente não tem escolha porque já chegou no limite aquele problema que a gente está arrastando por encarnações, encarnações que precisam ser resolvidas. Inclui o estabelecimento do programa geral de futuras realizações e autorrealização no plano físico, tendo em vista objetivos educativos a serem atendidos. Então, nós temos os nossos objetivos, nossa necessidade de crescer, e aí existe esse processo, essa necessidade educativa, essa necessidade de crescimento, isso aí é envolvido no momento de se criar o modelo reencarnatório. Acontece, muitas vezes, Emmanuel nos diz que nós somos a bússola uns dos outros, os que vão à frente marcam um passo para os que estão na retaguarda. Então, às vezes, nós estamos no plano espiritual e aquela pessoa querida, muito querida nossa, está lá na frente, muito querida. Então, o que vai acontecer quando a gente for fazer o nosso planejamento? Poxa, quero passar por isso ou por aquilo para que eu evolua ou para que eu fique pelo menos próximo daquela pessoa. Aí são feitas as nossas escolhas. os grandes fatos da vida são obras do Criador em favor da criatura. Então, o sofrimento, essas dificuldades, quando chegarmos lá, a gente vai ver que foi só uma página na vida e, às vezes, importantíssima para a nossa evolução. a minha querida mãezinha sofreu muito no período de coisas de doenças. Ela fez inúmeras operações, dezenas e dezenas e dezenas e ela não queria desencarnar de jeito nenhum. E os espíritos amigos falaram, enquanto for bom para ela, ela vai ser mantida aqui. Aí, ela tinha um receio do desencarne e aí chegou o dia finalmente, ela desencarnou, chegou lá, então, os espíritos amigos nos falaram que ela, quando chegou lá, ela, as palavras que ela repetia eram obrigado, obrigado, obrigado. Ele falou até de uma forma de brincadeira, falou que ele nunca ouviu uma pessoa agradecer tanto, porque parece que levou até um susto, porque ela achou que ia sofrer muito ou que não ia ter nada e aí ela viu que tinha alguma coisa boa e que o que ela tinha passado tinha valido a pena, ela agradeceu, agradeceu, agradeceu. Aí, no futuro, ele disse que, ela falou, se soubesse que era assim, ela devia ter ido até antes. Mas, então, esse sofrimento, essas dificuldades tem sempre uma razão de ser. Um dos casos que a gente vai contar, a gente vai ver que uma pessoa que vai passar por uns dramas e os espíritos vão dizer a ela o quanto foi bom. Bom, inclui escolha ou determinação do sexo genético segundo determinantes kármicos conscienciais preexistentes tendo em vista futuras realizações. essa escolha do sexo. Definição do tipo de reencarnação compulsória, ou seja, aquela que não tem jeito, você tem que ir, ou de livre escolha, onde você escolhe a sua própria, provacional, onde você vai ter provas e testes para a sua evolução, expiatória, quando você vai acertar as suas dívidas, ou missionária, quando você vem para realizar uma missão ou um trabalho. então nós todos aqui encarnados estamos ligados a um desses itens aí, ou compulsório, ou livre escolha, provacional, expiatória, ou missionária, com o objetivo do nosso aprimoramento. Não existe outra razão, porque nós vimos lá nos objetivos, o objetivo é o nosso aprimoramento oral. Bom, posso fazer uma pergunta? Claro. É, sempre um tipo só de encarnação, não pode ser dois ao mesmo tempo? Por exemplo, eu achava que todo mundo tinha uma missão, independente das provas, provações que a gente paga, é só uma coisa? Não, você está certa, a nossa irmã está perguntando se existe só um tipo, ou vai ser provacional, ou vai ser, não, é sempre um acompanhamento de acordo com o planejamento e sempre com a assistência dos benfeitores espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver que as grandes provas, as grandes dificuldades, dizem-nos os Espíritos, não é o Márcio que está falando, são sempre prova, são sempre demonstração de término de jornada, término de prova, às vezes a gente está passando por uma situação e quantos de nós aqui já não passamos por situações em que a gente falava assim, meu Deus, como que vai ter saída para esse problema, aí de repente vem uma ajuda, vem de helicóptero, vem de algum lugar e a coisa então se resolve. Então, o objetivo é sempre a evolução do Espírito e tudo na vida, todo estado que passamos na vida, ele é transitório. A gente fala isso sem medo de errar, não existe nenhum estado permanente, ele é sempre transitório visando a nossa melhora. Vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil dependendo como nós escolhermos lidar com a situação. Nós estamos aqui presentes, a gente sente essa vibração falando do mundo melhor no início, prece maravilhosa, presença dos mentores espirituais, um convite ao silêncio, um convite à prece, um passe para fazer uma higienização do nosso perispírito no final, a gente pode tomar isso como uma vitamina energética para o nosso domingo ou a gente pode chegar ali na porta e voltar os nossos pensamentos com outros pensamentos negativos e valorizar de uma escala de 1 a 10 a nossa oportunidade aqui, uma escala 2 está lá fora, fui no centro e aí, não mudou nada, ou escala 9 e 10 vou aproveitar essa oportunidade e vou mudar a minha vida porque nós precisamos evoluir, mas a escolha é sempre nossa, Jesus é a luz do mundo, os nossos mentores estão presentes, nos acompanham, falam nos nossos ouvidos, a gente às vezes não escuta, mas a evolução é pessoal e intransferível, a escolha é sempre nossa, falando em escolhas, vamos só fechar isso aqui, execução do plano de associação e vinculação psicodâmica, bioenergética, mental e efetiva, essa fase inclui os futuros pais gestantes e demais familiares, vamos então passar para a nossa matriz, nós vamos ver agora casos reais de modelos reencarnatórios que aconteceram, que aconteceram e como que elas se dão em todos esses níveis e todas essas categorias que a gente falou aqui. Primeiro caso do Manáses, o livro Missionários da Luz, Manáses está lá no plano espiritual, num laboratório reencarnatório, isso mesmo que vocês ouviram, num laboratório reencarnatório, e ele está lá apreensivo, porque preparar para uma encarnação é sempre um pouco apreensivo, no caso dele já tinha falhado em várias reencarnações e estava apreensivo de falhar na próxima e os espíritos amigos no laboratório o aconselhando, dando força, não, hoje já é diferente, você já fez muitos cursos aqui no plano espiritual, as coisas vão ser melhores, aí ele, naquela conversa ele pergunta e o meu modelo está pronto? então eles vão lá para checar o modelo que o Manáses estava se referindo e esse modelo era uma perna defeituosa, que iria ser acoplado ao seu perispírito, ao seu perispírito e que ele, ao encarnar, iria ter esse defeito físico e esse defeito físico iria segurá-lo de fazer certas coisas que ele fez quando o corpo estava perfeito. Então os espíritos se cumprimentam em alegria pela aceitação foi dada a ele a sugestão vá com uma perna defeituosa e ele aceitou e estavam todos ali felizes. E ele então vai encarnar com aquele defeito, com aquela prova que vai ajudá-lo. Então a gente vê como que muda a perspectiva do plano espiritual para o nosso plano. Às vezes a gente vê a pessoa aqui com uma doença ou com um defeito físico ou um certo empecilho e a gente fala poxa, que pessoa que está sendo punida. Não é uma punição. Às vezes a própria pessoa pede aquela prova para que o objetivo que ele queira alcançar seja alcançado. No caso do Manás, você já tinha falhado em várias encarnações, ele estava receoso de falhar de novo. Então foi sugerido vá com uma perna defeituosa que isso aí vai prender, vai te segurar um pouco o seu orgulho, vai te deixar ser mais humilde e aí você terá mais chance. Então, no caso do nosso amigo Manássias, é uma encarnação provacional objetivando a sua evolução espiritual. Isso para que a gente abra um pouco de látia, porque o ensinamento espírita cristão é para dilatar, para abrir os nossos horizontes, para que a gente não olhe a coisa, às vezes, o que aparenta, as aparências não são, às vezes, o que se vê, às vezes, a própria pessoa pede aquilo para a própria melhoria dela. Vamos a um caso agora, um pouco mais delicado, o caso do Sejismundo. Sejismundo é o nome do Espírito que, quando encarnado, se vinculou com um casal, deixa eu acompanhar aqui, tem tantos nomes aqui para frente que eu vou... E era a Raquel e o Adelindo. Sejismundo assassina Adelindo num duelo e desvia, se envolve com a Raquel, desvia do caminho, de forma que, na história, ela acaba terminando a sua vida no prostíbulo. Os três chegam ao plano espiritual e há um sofrimento, uma perseguição, uma agressão enorme, uma briga entre os três muito grandes e estão sofrendo no plano espiritual. Havia entre aquele grupo uma pléiade de Espíritos mais evoluídos e que tinham sido amigo deles, entre eles o benfeitor Alexandre, que então se aproxima daquele grupo para ajudá-los na próxima encarnação. E Alexandre, o Espírito de Luz, o benfeitor, sugere, então, e planeja isso no plano espiritual, que Raquel ia voltar, ia casar com Adelindo e eles iam ter o Sejismundo como filho. Encarnam Adelindo e Raquel e estão vivendo a vida deles. Quando chega o momento de aproximar o Sejismundo para que ele encarne no grupo, há uma repulsão de Adelindo a que começa a ter pesadelos à noite, sentindo que alguém o queria perseguir. Nesse caso, toda vez que tentavam aproximar o Sejismundo da família, havia toda essa repulsão. E o Sejismundo querendo, precisando se refazer dos erros que tinha feito, ele encontra dificuldade. Então, são feitas várias tentativas nesse processo e a gente vê aqui que no modelo reencarnatório primeiro é feito o ajuste moral, o ajuste mental, o ajuste de relação daqueles membros participantes da reencarnação para depois, numa segunda etapa, entrar a parte dos cromossomos, o planejamento reencarnatório. Igual, por exemplo, no modelo do estilista, primeiro você traça todos os objetivos, os planos, cada coisa tem a sua etapa. Então, numa certa noite, estavam orando o Joãozinho, que era o filho deles, e eles no jantar, então o Alexandre se aproxima, a Luísa estava presente também, toda uma equipe espiritual, então é colocado a mão no coronário do filhinho, que era o Joãozinho, e ali ele é o filho escolhido para transmitir, então ele fala, papai, nós sempre oramos por você nas nossas preces, por que você está tão triste? e o pai com aquele pesadelo, um atrás do outro, ele começa então a ser chamado para aquela conversação, aquele diálogo durante o jantar, e aí ele fala, por que você não vem orar conosco todas as noites? Então ele resolve ir e fala, não, nós vamos orar hoje à noite, aí sentam os três para poder orar, oram, deitam, e aí acontece um fato interessante, no plano espiritual acorda a Raquel e ela não vê os espíritos que estavam na casa dela, ela vê a avó com outros espíritos que a chamam para orar, então ela entra em processo de oração, em momento de oração com a avó e com a família e o Adelino quando desperta ele vê o Alexandre, benfeitor espiritual e ele liga aquela visão do Alexandre com a prece do filho sentindo que Alexandre seria um enviado de Deus, alguma coisa assim. Um detalhe aqui para os médios videntes, que às vezes a gente fala assim, o médio vidente, o que você está vendo? Ele fala, eu estou vendo na sala, estou vendo os quadros do doutor Bezerra de Menezes e Francisco de Assis. Aí fala, e você? Ah, eu estou vendo o PowerPoint que está passando. A gente fala, mas como é que dois médios vendo coisas diferentes? É porque cada um está na vibração e esse exemplo aqui mostra muito bem isso porque ao sair do corpo ela não percebe os espíritos de luz que estavam na casa dela, ela vê a avó e ela então se une com a avó e ele não vê a esposa, não vê a avó e vê o Alexandre. No caso do Adelindo ele vê ao fundo do Alexandre ele vê lá atrás o Sergismundo. Ele fala, pronto, acabou agora, viu o espírito de luz mas tem outra coisa. Então ele começa a pedir ajuda, ele fala, me ajude porque olha lá aquele espírito querendo me matar. Então o Alexandre vai o envolvendo nas energias magnéticas do espírito mais preparado, mais evoluído e vai falando olha, ele é um mendigo precisando de ajuda, se você estivesse naquela situação o que você faria, como você se sentiria sendo repugnado por uma pessoa. Ele está te pedindo perdão, ele quer se aproximar e aí ele vai envolvendo o Alexandre, envolvendo o Adelindo e aí então ele consegue aceitar o Sergismundo que aperta a sua mão, lhe pede perdão e a partir daí então estava resolvido o processo de ajuste mental e emocional ali para se preparar para a reencarnação, para a gente ter uma ideia de como que é a situação. E aí nos processos seguintes entram na presença espíritos magnetizadores que vão preparar o Sergismundo para a reencarnação, vão fortalecer, tem um momento em que ele se sente será que eu estou fazendo o bem de encarnar nessa família, ele é aconselhado ali, ele é fortalecido, o perispírito dele é reduzido e aí ele se prepara para a reencarnação, a avó que estava orando com a esposa dele se aproxima do processo e aí todos ali se envolvem até o nascimento do Sergismundo para a gente notar o quanto de detalhes que existe no modelo reencarnatório. Para cada um de nós aqui houve, se não todos, várias dessas etapas em graus diferentes, obviamente, mas sempre vai ter o ajuste, vai ter a preparação, vai ter o objetivo, vai ter o desenho, vai ter o planejamento, e várias coisas vão ser definidas antes. Vamos a, nós vamos ver daqui a pouco algumas imagens da história de Sergismundo quando a gente terminar os casos aqui. Antônio Olímpio. Antônio Olímpio herdou a fazenda do pai junto com seus irmãos Leonel e Clarindo. Era muito dinheiro e ele logo caiu na cabeça, vão fazer muitas coisas com esse dinheiro e as ideias dele não estavam batendo muito com Leonel e Clarindo. E ele, nessa ganância de querer ter mais, ele então coloca os dois irmãos num barco, oferece uma bebida que é um entorpecente muito forte, os leva numa parte do rio onde ele sabia que o rio era muito fundo ali e joga os dois irmãos dentro do rio e os vê morrendo, gritando, pedindo socorro até desencarnarem. Os irmãos chegam no plano espiritual revoltados, muito revoltados. E começam então nesse processo de revolta, eles se sintonizam com espíritos revoltosos, porque a nossa sintonia, o nosso pensamento faz a aproximação e eles então se vinculam a espíritos trevosos, inteligentes, especializados em magnetização e eles começam a obsidiar toda a família, especialmente a Alzida, que era a esposa dele, a ponto de que pela sensibilidade dela eles se aproximam tanto e a magnetizam tanto de forma negativa que ela acaba caindo no rio desencarnando. o filho que era o Luiz, o filho do casal, eles também o obsidiam para que ele ao receber aquela fortuna não a utilize de forma adequada e se torne uma pessoa sem caráter, uma pessoa praticamente impugnável. Quando chega no plano espiritual o Antônio é perseguido pelos dois irmãos e eles ficam vinte anos nessa batalha de ataques de ambas as partes. e aí a espiritualidade vai ter que traçar um modelo reencarnatório. A gente pensa que é fácil, imagina um quadro desse, o que eles vão ter que fazer? Então, eles avaliando a situação, eles falaram assim, olha, qual o espírito ali que tem melhor condição de todos eles? e eles notaram que era Alzira. Ela era esposa do Antônio Olímpio, tinha desencarnado, mas ela tinha sensibilidade, mas ela teria condição. Então, eles a chamam e falam, você aceita nessa encarnação, numa encarnação, nascer como filha do Luiz, casar novamente com o Antônio Olímpio e ter como filho o Leonel e Clarindo para resolver essa situação, porque o objetivo da reencarnação é a nossa evolução. E esse drama ali não ia levar ninguém a lugar nenhum. Então, ela diz que sim, Antônio Olímpio também está preparando e aí acontece um fato marcante na história e que nos traz um grande ensinamento. Quando o Leonel e o Clarindo, Antônio Olímpio tiveram um trabalho enorme para acordá-lo, quando chegam para acordar o Leonel e o Clarindo para a nova situação, eles dizem, olha, nós temos um plano, você vai recuperar o dinheiro que você perdeu e você vai nascer como filho da Alzira. Naquele momento, os dois irmãos ficam apavorados. Como que eu vou nascer filho da pessoa que eu matei? e aí a gente vê em termos conscienciais o que conta não é o que os outros fizeram conosco, mas é o que nós fazemos com os outros. Antônio Olímpio, gente, isso está no diálogo dos livros de André Luiz. Antônio Olímpio os matou. Na hora que eles são avisados do planejamento reencarnatório, o fato que o Antônio Olímpio fez com eles, isso nem chega no diálogo. Não está na consciência deles, porque não foram eles que fizeram, foi o irmão que fez. Mas a consciência da vingança, a consciência de ter causado a morte de Alzira, isso aí pesa e pesou muito. eles se sentem humilhados, a espiritualidade tem que envolvê-los e aí naquele processo ela Alzira diz, eu vou cuidar de vocês e aí vai os envolvendo, eles pedem perdão e aí começa todo o processo. Então, um aprendizado para nós, se nós todos concordarmos, para que não preocupemos muito se alguém fez alguma coisa com a gente, porque se o outro fez, é problema do outro, isso aí não vai afetar a minha consciência, mas que estejamos atentos com o que fizermos com os outros, porque isso sim vai estar na nossa consciência. Então, nessa, em Manassas a gente viu a reencarnação sob o ponto de vista provacional, em Seis Gismundo a gente viu a importância do perdão, foi necessário o perdão para que se resolvesse, aqui no Antônio Olímpico, a gente vê também uma reencarnação, um modelo expiatório em que é relevante o papel da consciência no modelo. Vamos, então, passar aqui para Alcione. Alcione é um espírito evoluído, ela está em Sirus, trabalhando com artes, não precisava mais reencarnar na Terra, e aqui na Terra numa situação bastante complicada estava o seu amor, Polusco, tinha cometido vários graves erros na área religiosa e estava no plano umbral espiritual, sentindo talvez até por a ressonância magnética que estaria próximo a encarnar. Então, durante a noite, ela o encontra em desdobramento e procura dar-lhe força para encarnar e naquele momento o Polusco fala poxa, você não poderia encarnar comigo porque eu me sentiria muito mais corajoso, teria muito mais força se você estivesse próximo a mim porque o seu amor ele me ajuda a me dar força. Então, ela retorna ao plano espiritual e pede para que ela reencarne para ajudá-lo e eles falam eles não aconselham ela a reencarnar porque dizem olha, as terras no orbe você já passou por ele você não precisa mais retornar você já está num outro nível e não há necessidade nós não aconselhamos então ela pede não, mas eu gostaria muito de encarnar para ajudá-lo então por autorização de Jesus ela então é permitida a ela reencarnar no mesmo período em que Polusco reencarna bom vocês não querem saber do resto, querem? Bom ela encarna e olha o que é a racionância magnética ela encarna próximo a uma área onde ela vai crescer na infância perto de um padre padre Damiano que nada mais é nada menos do que uma das encarnações de Emmanuel e ele então vai dar umas orientações tem um diálogo diálogos lindos entre os dois ela diz padre Damiano quem fez o céu e as estrelas e o padre Damiano falava foi Deus minha filha padre Damiano quem fez os lagos e os rios foi Deus também minha filha ela falava mas Deus padre Damiano é muito bom aí que naquela relação ela foi sendo orientada assim vivendo aquilo que ela merecia porque era um espírito evoluído é natural que teria uma orientação próxima como teve do padre Damiano e sobrinho dele nasceu Polux com o nome de Carlos e aí como era natural queriam todos que ele se tornasse padre ela o conhece ela o incentiva a se tornar padre e ele se torna padre mas logo que ele passa um tempo lá como padre ele sente que gosta da Ocione e diga num dos diálogos com ela disse que ia largar a batina para ficar com ela ela fala de jeito nenhum ela desaprova aquilo fala você continua sua vida e eu tenho as minhas coisas para fazer ela não deixa então eles se separam e aí passa um tempo ele chega e fala com ela tirei a batina não sou mais padre eu quero ficar com você ela fala impossível eu tenho os meus compromissos porque o espírito evoluído já tem a sua agenda ela tem todos os meus compromissos aqui você veio para ser padre você deveria continuar a ser padre e aí então eles se separam e ela diz mesmo sabendo que ele não era padre ela falou se no futuro se eu tiver feito todos os meus compromissos e você ainda estiver disponível então nós ficaremos juntos bom passa um tempo e aí ela resolve todos os problemas e ela sente saudade dele e num encontro ela falava quem sabe agora já que ele já largou a batina já tem tanto tempo quem sabe a gente não poderia ficar junto então ela vai encontrar com ele ele começa fazendo inúmeras acusações a ela dizendo eu a vi entrando nessa carruagem com um homem muito sorridente e você também estava sorridente dando a entender que ela estava com alguém então ela explica não aquela pessoa que você viu era meu pai que eles estavam andando e tudo mas aquilo tudo para ele poder dizer que ele já tinha casado ele estava casado e então naquele momento ela realmente procura se afastar dele e nós vamos deixar o Carlos aqui no estacionamento aqui depois a gente pega ele no finalzinho da história para voltar aqui a Alcione naquele momento Alcione então vai seguindo a vida dela resolve se tornar freira e entra para o grupo das carmelitas e muda o nome para se chamar Maria de Jesus e vai trabalhar nesse convento onde ela era respeitada por todos diga de passagem que ela antes de chegar nessa situação ela trabalhou como governanta numa casa teve respeito de todos a ponto de causar até despeito nas pessoas eles deram mais trabalho para ela porque onde é que Alcione falava como se saísse perfume da boca dela tamanha a sua evolução moral mas agora ela está como uma irmã carmelita lá com essas irmãs e aí tem nessa história tem o freio Osório de Freitas na época da inquisição e ele estava buscando interesse para molestar a jovens candidatos a serem freiras no local no convento onde eles estavam e aquelas irmãs iniciantes buscam consolo em Maria de Jesus que resolve fazer uma coisa muito perigosa que era afrontar o freio Osório de Freitas ela vai para ele e começa a dizer olha isso que o senhor está fazendo nós estamos aqui para servir a Jesus para poder crescer nós temos que vencer as nossas imperfeições nós temos que ser fortes e ele recebe aquilo como uma afronta do grau mais alto e diz você está me afrontando você sabe que eu posso te prender você sabe que eu posso mandar te matar e ela não se atemoriza e busca defender as freiras e ele não entende nada a acusa e passa alguns dias ele faz um contato com o freio José do Altíssimo um amigo dele de outra cidade e consegue com que ela seja removida para a prisão numa outra cidade então ela vai ela é colocada numa cela presa escura não por algumas horas não por algumas semanas mas por dez meses tempo suficiente para definhar completamente o corpo ela fica numa imagem desfigurada e após dez meses numa noite ela sente um clarão uma luz imensa no quarto quando ela abre os olhos ela vê o Padre Damiano com outros espíritos ela sentiu que era o momento da partida e aí ele diz para ela todo o seu sacrifício toda a sua luta aqui será transformada em glórias nos céus porque às vezes a gente está sofrendo a gente fala esse sofrimento aqui vai valer para quê né tudo tudo está anotado né cada fio de cabelo nosso está anotado está tudo anotado né então eles dizem isso para ela mas olha naquele momento ela conversou verbalmente com eles e o guarda estava passando na porta e escutou a conversa ele abre a porta quando ele vê aquele corpo praticamente deformado ele se assusta e vai buscar um médico o médico chega olha a a Maria a Maria de Jesus e fala nossa ela precisa ser atendida e vai procurar saber como é que é o caso então ele vai procurar o José do Altíssimo e fala olha tem essa pessoa que está está definhada vai morrendo são horas né então a o 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 passou essa pessoa era para mim lá lá vê-la e eu ainda não fui eu vou lá amanhã o Frei José do Altíssimo era na verdade o Carlos porque naquele momento que colocamos o Carlos no estacionamento ele não ficou lá ele separou da esposa e se tornou jesuíta mudou o nome para Frei José do Altíssimo e aí no outro dia ele vai abre a porta da cela não reconhece o espírito que está lá mas ela o reconhece e ela diz Carlos Carlos que bom que Deus me permitiu vê-lo antes de eu partir e aí ele se derrama ele se sente a última pessoa do mundo e fala meu Deus como eu enfiei os pés pelas mãos como eu fiz coisa errada nessa vida como eu me atrapalhei ela olha para ele e ainda encontra forças para dizer que isso Carlos eu conheço você e conheço seu coração você é uma pessoa maravilhosa mantenha-se ligado a Deus e seja feliz e desencarna então nessa história nesse modelo reencarnatório de Alcione nós vamos então percebendo uma reencarnação missionária onde ela onde o mais relevante é o amor não é fácil mas o mais relevante é o amor é a renúncia e ela é um espírito completista ela chegou para fazer o trabalho completou tudo aquilo que ela planejou e aí então nós chegamos então no último modelo o modelo do Dr. Bezerra de Menezes Dr. Bezerra de Menezes a reencarnação dele mais antiga conhecida foi como Zaqueu o coletor de impostos que ninguém gostava muito dele mas ele tinha uma vontade de reconhecer Jesus Jesus vai até a sua casa e a partir daquela visita ele aproveita aquele momento que muitos de nós não aproveitamos o que temos ele aproveita aquele momento e resolve distribuir os bens que tem começa a ajudar as pessoas muda o nome dele para Matias funda algumas instituições de caridade para poder auxiliar e a partir daí todas as próximas encarnações dele várias outras encarnações conhecidas em cada uma delas ele é conhecido como uma pessoa que fundou instituições de caridade onde quer que ele passasse numa delas está relatado no livro Ave Cristo porque nós evoluímos todos mais ou menos em grupo então Chico Xavier tem esse grupo de 70 espíritos que vem e vão com ele e lá ele aparece então o Dr. Bezerra aparece como para ajudar o filho o Tassiano ele aparece como Celso não é isso? não sei onde está aqui é Celso é dois Celso que ele é chamado é Celso deixa eu ver se eu acho aqui acho que esse ficou lá em casa mas são dois Celso ele vem como pai para ajudar o filho o filho não escuta bem aí ele nasce como filho do filho para poder ajudar Celso Vargas e Celso V alguma coisa assim no livro Ave Cristo então ele desencarna e aí finalmente ele vem então com a promessa de auxiliar o espiritismo no Brasil a doutrina espírita ele encarna ele dá um impulso na doutrina espírita o resultado a gente sabe é só ver como é que está o movimento espírita no Brasil entre as coisas que ele fez nessa encarnação foi o Pacto Auro de 1949 que visa unificar as famílias espíritas do Brasil quando ele desencarna ele é recebido com honras no mundo espiritual também um espírito com uma encarnação de missão e que realizou todos os seus planos bom nós vamos passar aqui rapidamente estou vendo o tempo aqui acho que foi um pouco longo que o André Luiz chegando aqui nós temos aqui a reencarnação do Sergismundo lá o Joãozinho com os pais o Sergismundo aqui aqui nós vamos ver Alexandre o Espírito auxiliando colocando as mãos ali para inspirar o filho a dar as orientações pedindo o pai para rezar com ele eles fazem as orações no desencarne a Raquel encontrando a avó e o Adelina encontrando ele vê o Alexandre na frente Sergismundo atrás e aí há o pedido o trabalho dos benfeitores espirituais para a gente ver que esse modelo reencarnatório não é uma coisa simples aí é feito o pedido a concordância e aí eles saem felizes aqui eu estou passando rápido por causa do horário viu gente porque eu já vi ali aqui nós estamos aqui a preparação dele um pouco indeciso no momento de reencarnar aqui a redução do perespírito de Sergismundo é entregue à avó e aí aquela festa espiritual porque cada um de nós que nasce acreditem ou não tem uma grande festa no plano espiritual ela nasce e aí o Adelindo e a Raquel recebendo o Sergismundo bom e aí voltam para a colônia espiritual André Luiz e Alexandre felizes por terem cumprido o trabalho deles esse processo esse planejamento reencarnatório os laboratórios são feitos nos planos espirituais aqui nós temos um laboratório onde o André Luiz estava visitando aqui o nosso amigo Manasses que encarnou com a perna lá no processo preparando a reencarnação acompanhando a reencarnação do Silvério ele e André Luiz no projeto da reencarnação reencarnatório aqui uma ursa planejada que às vezes as doenças que a gente tem acontecem dentro de um planejamento conforme nós dizemos e o resultado disso tudo são as crianças que nascem com o sonho com a oportunidade de ser feliz nós sempre temos os nossos mentores nós sempre temos a Jesus como nosso modelo e guia mas a escolha da nossa vida o aprimoramento a vontade de querer progredir de querer melhorar é sempre nossa lá a gente planeja aqui a gente às vezes tem fé mas ao primeiro enxaqueca a gente deixa de ter fé às vezes a gente reclama das coisas mas tudo está dentro de um planejamento e a mensagem do alto do espiritismo é que nos transformemos nos melhoremos e renasçamos não apenas esperar a próxima reencarnação mas renascer a cada dia nós gostaríamos de pedir para apagarem as luzes que nós vamos fechar então com uma música do a avança a gente já agradecendo a todos Deus Jesus por isso por tudo o da s Bahá o da E ? PEDRA PEDRA Renascer É preciso sempre renascer Para a vida e um novo caminho percorrer No amor e paz acontecer Superando as dores e recordações Renascer Quando tudo parece acabar Quando nada mais há em que se acreditar Se se iludir e se perder Nos prazeres falsos dessa vida Renascer É fazer brotar no coração A nova luz perfeita em seu poder De transformar E a nova vida encontrar Com alegria e fé no coração A nova luz perfeita em seu poder Renascer É fazer brotar no coração A nova luz perfeita em seu poder De transformar E a nova luz perfeita em seu poder Com alegria Com alegria e fé no coração E assim abençoar Obrigado 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 oficial aqui Para o Márcio Que foi maravilhosa a palestra E vamos a alguns avisos rápidos Depois eu tenho que ler